Um documentário. E aí ela falou assim, Cátia, eu vou lá pro Projac, você quer ir? Ela falou assim, eu não garanto que você ia entrar. Ela falou assim, não, eu vou. Não é possível que alguém me falasse assim, pô, a mãe dele tá aqui há quatro horas da manhã, não vou deixar eu entrar, não é possível. E aquele abraço gostoso. Aí a gente, na hora que ele, aí depois que ele terminou de fazer tudo, né? Aí ele saiu, só pra ele foi surpresa, porque ele também não sabia, porque ele não tinha ninguém aqui, parente de ninguém. Aí a Patrícia falou assim, ó, tem uma surpresa pra você. Quando ele olhou, aí eu tava escondida, quando ele olhou, aí ele me abraçou, me beijou. Foi lindo, assim. Você também.